Coloquei ovos dentro da Coca-Cola e você vai me agradecer no final. É incrível! O resultado disso aqui, gente. Olha só, você colocou o ovo dentro da garrafinha da Coca-Cola, você tampa e agora faça isso aqui, gente. Mexe, mexe bem. Vai mexendo, pessoal. Olha essa reação. A gente mexeu bem, ela já está bem durinha, já está bem firme, já reagiu o ovo com a Coca. E olha o que eu vou fazer agora, pessoal. Reparem que aqui, no copo do liquidificador, eu já deixei um pouco de Coca lá dentro. Antes de eu fazer essa mistura com ovo, eu já coloquei um pouquinho de Coca lá dentro. E agora eu estou abrindo aqui essa garrafinha que a gente misturou com ovo na Coca e estou jogando dentro desse copo. Está vendo, pessoal? Faça desse jeito. Ela causa uma reação química, ela espuma bastante. Isso aqui é normal, está vendo? É dessa misturinha aqui mesmo que a gente vai precisar. Olha, para a gente continuar essa dica, gente, você vai colocar aqui uma colher de manteiga, está vendo? Você pode usar manteiga ou margarina, pessoal. Agora eu vou encaixar aqui na base do liquidificador, vou tampar. E agora, gente, vem a mistura. Vai misturar bem. E olha só, gente, aqui eu tenho uma xícara e meia de farinha de trigo. Vou colocar nessa mistura aqui, pessoal. Mistura aqui com facilidade, já bati um pouco, coloquei a farinha de trigo, uma xícara e meia. E também vou colocar aqui 200 gramas de achocolatado. Olha que sensacional é isso aqui, gente. Você nunca viu uma mistura como essa, hein? A base de Coca-Cola é sensacional o resultado dessa dica. Vou tampar e vou bater mais um pouquinho, pessoal. Já misturou bem. Olha como ficou, está vendo? Agora, pessoal, olha só, você vai pegar o fermento e levar lá, gente. Olha só. Coloca uma tampinha apenas de fermento. Tampa de novo. E bate mais um pouquinho, pessoal. Olha só, gente. Está batendo. Perceba como está ficando isso aqui. Agora tem aqui uma forma untada. E a gente vai colocar essa mistura aqui na forma. Olha que interessante é essa dica. Olha o que virou aquela mistura de Coca-Cola com o ovo, pessoal. Olha que interessante isso aqui. Você vem rapando tudo, não deixa nada dentro do copo do liquidificador, hein, pessoal? Ó, feito isso, você vai levar no forno pré-aquecido a 180 graus, hein? Já está aqui pré-aquecido. Você vai deixar aqui, ó, por 40 minutos mais ou menos, pessoal. E olha só, pessoal. Passou aqui 40 minutos. Desliguei o fogo. E olha só. Tchan, 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 tchan. Olha que sensacional, gente. Olha isso aqui, pessoal. Olha que incrível. Olha só. E vem com a ganache de chocolate aqui, ó. E vem jogando por cima, gente. E olha que delícia. Olha que coisa maravilhosa, pessoal. Olha que sensacional, hein? Que delícia. Dá água na boca só de olhar, né, pessoal? Vamos cortar aqui. Perceba que é molinho, gente. Olha só que delícia, pessoal. Todos vão te elogiar. Todos vão adorar. Porque é muito delicioso, gostoso, saboroso. Apenas colocando a Coca-Cola, gente. Olha que delícia. Coca-Cola no ovo. Olha que delícia, gente. Olha que perfeição isso aqui. Olha que delícia. Olha a massa molinha, molinha, molinha. Olha que perfeição, pessoal. Já curte nossa página, curte nosso vídeo. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. E me diga aí de que cidade você está assistindo esse vídeo. Deixa aí. Me fala aí de que cidade você está nos assistindo, pessoal. E deixa a sua nota para esse bolo, ó. Misturei o ovo na Coca-Cola e olha o que aconteceu, gente. Misturei o ovo na Coca-Cola e olha o que aconteceu.